Vem ver comigo o que eu fiz na minha aula de joalheria do quarto semestre da faculdade de moda. Primeiro a gente tá fundindo a prata, a gente funde a prata com um pouquinho de cobre pra dar liga. Depois forma um lingote, essa parte eu não filmei, mas aí tá passando o meu bracelete nesse estica-fio, que é pra deixar ele assim bem esticadinho e deixar ele tubular. Eu queria um bracelete de nó, eu achei que ia ser simples fazer, mas na verdade foi mais difícil do que eu pensava. Porque foi muito difícil pra o nó ficar bem fechadinho, então a gente precisava recosir várias vezes. Pra quem não sabe o que é recosir, é esquentar a prata até ela ficar vermelha, e aí ela fica mais maleável de moldar. Então fazia assim, recosia ela, apertava um pouquinho o nó, recosia de novo, apertava mais um pouquinho o nó, até o nó ficar bem apertadinho. E isso demorou umas duas ou três aulas pra ser feito, tá? Não foi feito em uma aula só não. Aí é o professor fofíssimo recosindo pra mim de novo. Aí o bracelete tava quase...